porque tem algumas pessoas da liga que não vão conseguir vir e despedir para gravar comecei a botar aqui beleza vou tirar a tela tá visualizando aí? todo mundo me deu? Marcos aqui tá aparecendo confirme aí gente aqui também tá tudo ok beleza o que é que eu faço geralmente? eu não deixo pra fazer tirar dúvida só no final então eu vou falando um pouco parte a parte da aula eu vou parando quem quiser tirar dúvida eu tiro no chat eu ligo o áudio e eu vou discutindo eu ia falar sobre hiponatremia falei com o Marcos é um assunto bem importante que eu até abordo em outro momento mas eu acho ira e até porque eu vi também que alguns alunos me rodaram na UPA agora tá tendo bastante ira lá um assunto melhor pra gente abordar nesse momento bem prevalente na parte médica essa parte de ira eu tirei tanto do tratado de nefro como também de um artigo da USP de um artigo da USP que ele traz até uma nomenclatura antiga né atualmente nós não utilizamos mais esse termo insuficiência porque nem todo rim que tem uma lesão uma alteração das coras antragenadas eu vou ter ele como insuficiente né eu tenho uma lesão renal aguda então o termo hoje certo de ira é uma injúria renal aguda tá ou uma LRA uma lesão renal aguda então assim por definição o que a gente tem de ira né é uma síndrome clínica caracterizada por uma queda abrupta da filtração gomerular e vai resultar em aumento de escoras principalmente ureia e creatinina então quando vocês estão de plantão na UPA no HO você quer ver a função renal do paciente primeiro exame que você pede creatinina e ureia você vai ver na literatura a creatinina não é muito boa porque a creatinina deriva da massa muscular a creatinina é ótima tá ela tem suas variáveis tem mas é fácil dosagem baixo custo todo laboratório tem e você saber interpretar bem a creatinina e a ureia você consegue manejar o paciente pode causar também redução da diurese e do edema isso é um conceito bem importante né pode ser ou não reversível e eu falo que isso depende muito do médico depende muito do médico em que diagnosticar a ira e abordar precocemente essa ira dá um exemplo de uma ira pré-renal muitas vezes o médico demora abordar uma ira pré-renal essa ira vira uma ira renal aí infelizmente o paciente tem que ir para hemodiálise então antigamente chamavam-nos de insuficiência renal aguda hoje eu chamo de injúria renal aguda ou lesão renal aguda tá vocês vão ver que existe alguns critérios diagnósticos para a ira né por quê em 2004 foi criado o RAIFO em 2007 o sistema aqui em 2012 o CADI esses sistemas foram criados com intuito esse intuito foi de diagnosticar precocemente a ira foram vendo que estava morrendo muitos pacientes com alteração da função renal porque estava demorando a diagnosticar e tratar esse paciente tá atualmente nós utilizamos o CADIGO eu vou falar para você que eu utilizo o CADIGO tá então para que serve isso antes quando eu não tinha essa uniformização diagnóstica da ira a incidência de ira olha como é que era pouca 5 a 7% dos hospitalizados 30% dos pacientes em UTI e a mortalidade 60% se fizesse hemodiálise chegava a cada 10 pessoas 8 morreram então vocês que estão sempre na UPA no HO você sabe que esse número aqui não é real não existe de 100 pacientes só 5 UTI e por que essa porcentagem era tão baixa porque não existia o diagnóstico então após a uniformização hoje em dia a incidência de ira no paciente crítico é de 50% olha o tanto que era defasado o diagnóstico de ira né então se eu tenho um diagnóstico precoce eu tenho uma redução da mortalidade então esse foi o objetivo de ter uma uniformização diagnóstica da injúria renaugura então vamos lá hoje eu utilizo o CADIGO o CADIGO ele tem 3 critérios qualquer literatura que você for cai em prova de residência o critério é esse a ira é definida por o paciente que tem uma elevação no valor de creatina 0,3 ou mais dentro de 48 horas ele tem uma elevação de 50% da valor da creatina basal nos últimos 7 dias ou a redução do volume urinário menor que 0,5 ml quilo hora durante 6 a 12 horas então olha isso aqui o primeiro critério eu dependo que o paciente está 2 dias no hospital para diagnosticar uma ira o segundo eu tenho que ter um exame prévio dele de no mínimo 7 dias o terceiro é muito mais fácil gente você chegou o paciente você começou a avaliar ele dentro de 6 horas o cara urinou menos que 0,5 ml quilo hora esse cara tem uma ira eu não preciso de exame dele para saber que ele tem a injúria renaugura eu tenho que agir rápido tá então essa uniformização diagnóstica me serviu para que o paciente está desidratado tem que fazer um volume logo tem que esperar a ureia e creche não não posso pelo volume urinário já consigo diagnosticar então traduzindo isso aqui para a parte clínica seria o seguinte o paciente tem uma creche de 1,2 na entrada e dentro de 48 horas pular para 1,6 ou ele tinha uma creche na prévia de 1 há 7 dias atrás pulou para 1,7 ou um paciente de 70 quilos urinou apenas 100 ml em 6 horas tá é o que eu falo sempre a diurese do paciente te diz muito quando eu chego em qualquer hospital que eu vou avaliar um paciente vejo lá aquela sonda vesical aquela urina concentrada que ele já me dá uma agonia porque o paciente é de que? geralmente volume tá e sempre se atentem chegou o paciente lá 1,2 de creatina na entrada à noite tá 1,6 1,7 não esperei 48 horas tá então 2 anos no mesmo dia esse paciente já tem uma ira depois eu coloquei ele tem uma ira então tranquilo isso aqui eu vou falar para vocês não grave não serve para nada isso serve para a prova de residência antes de cobrarem ah, diagnosticar cadigo estágio 1,2,3 na prática clínica eu não quero saber se o cara está no estágio 1 estágio 2, estágio 3 eu quero saber se ele tem ira ou não e saber qual é a etilogia da ira isso aqui é algo didático ficar em prova de residência na prática clínica não quero saber se é cadigo 1 cadigo 2 cadigo 3 tá tem que saber isso aqui como diagnosticar uma injura renal aguda isso aqui é a parte mais importante da aula para você entender o que é uma injura renal aguda pré-renal o que é uma injura renal aguda renal que é a famosa NPA necrosis tubular aguda e mais em comum eu diria uma pós-renal que é mais fácil de manejar tá você saber diferenciar uma pré-renal da renal é importantíssima porque são tratamentos diferentes isso aqui é uma figura do Céssio se eu pegar o artigo da USP ele traz uma pré-renal com 55% que é renal com 40% só que muitos pacientes cuida renal é uma pré-renal que evolui para renal que nós vamos ver hoje então vamos lá começar a falar de injura renal pré-renal o que é que é isso são doenças que provocam hipoperfusão renal ou seja o problema não está no rim é algo prévio ao rim eu vou demonstrar hoje alguns exemplos então aqui só para demonstrar eu vou trazer já esse exemplo clínico um paciente desidratado por exemplo ou um paciente cardiopata com síndrome cardiorrenal tipo 1 tipo 2 o ira renal são doenças que afetam o parecma renal diretamente causando lesão direta no glomérulo ou no túbulo e o ira pós-renal doenças que afetam pós o rim seja ela no ureté um cálculo bilateral ou prostático estou passando um pouco rápido para entrar em cada um vamos lá ira pré-renal se for para o artigo o artigo vai te trazer várias causas de ira pré-renal eu vou te falar você tem que saber que é o mais importante três causas hipovolimia uso de medicamentos e a famosa IC agudizada seja ela por um infarto de miocárdio ou até uma miocardite pós-covid sabendo manejar isso aqui ótimo vamos lá para o nosso primeiro caso clínico caso bem comum seu José paciente masculino 80 anos admitido no planto atendimento do Erico Dutra um quadro de diarreia líquida está aqui na UFA diarreia líquida relatou 10 episódios exame físico da admissão desidratado 4,4 e refere também redução da diurese então olha isso por enquanto eu não tenho exame do paciente e o laboratório está lá atrasado não me entregou o exame ainda se eu pegar esse paciente de urinar menos que 0,5 ml quilo hora em 6 horas o cara tem uma ira eu tenho que manejar esse paciente mas o laboratório foi rápido me entregou os exames olha isso creatinina valor de referência 0,6 a 1,3 ele tinha 1,3 ureia valor de referência 10 a 40 ele tinha 120 vamos lá desinchar esse exame a creatinina está no valor limítrofe podia estar 1,4 e a ureia muito mais alterada isso que me chama atenção esse valor discrepante da ureia para a creatinina eu tenho uma conta que eu faço que é o seguinte quando eu divido a relação ureia pela creatinina eu pego o valor de ureia dividido pela creatinina se ela for maior que 40 o resultado isso me sugere uma injura renal aguda pré-renal que o problema está antes do meu népto certo então eu peguei lá meu paciente dividi os 120 que ele estava por 1,3 olha quanto deu a relação ureia creatina 92,3 então didaticamente eu já sei que o meu paciente tem uma ira pré-renal então olha isso eu comecei lá atrás diagnosticando a ira já pela diurese dele beleza chegou os exames eu vi que é uma ira pré-renal porque o meu paciente tem uma relação ureia creatina maior que 40 né então eu já sei que o problema não está no meu rim o problema está antes do rim se está antes do rim eu começo a pensar olha o caso clínico o paciente estava com diarreia líquida se o paciente está com diarreia 10 episódios ele está perdendo o que? líquido ele começa a desidratar desidratou ele fica o que? hipovolêmico ficou hipovolêmico o que é que acontece no meu rim tá essa bola que eu circulei aqui tá ó deixa eu subir essa parte de cima esse primeiro arteríola que está chegando aqui chama arteríola aferente que chega no glomérulo tá isso é um glomérulo isso aqui ó é uma arteríola eferente que sai aqui então o tubo com torcido proximal alça de renda esse vermelho é tubo de sal e aqui o dupe coletor essa bola que eu circulei que eu quis circular isso aqui esse encontro do tubo com torcido distal com a arteríola aferente eu chamo de aparelho justa e glomerular beleza aqui eu tenho células chamadas células amácula densa o que acontece quando ela capita se o paciente está com hipovolemia se ele desidratou eu estou chegando pouco sangue no rim tá então essa essa arteríola aferente está trazendo pouco sangue pro glomérulo esse aparelho justa e glomerular capita que está tendo queda de cloreto de sódio aqui se está tendo queda de cloreto de sódio começa a liberar uma coisa chamada renina então vai ativar o sistema renina angiotensina aldosterona renina vai lá no fígado se liga angiotensina eugênio lá no pulmão converte angiotensina 1 angiotensina 2 e vai o que lá no rim provocar na adrenal provocar liberação de aldosterona aldosterona vai fazer o que reter sódio certo para aumentar a pressão arterial acontece quando eu retenho sódio aqui no meu tubo proximal o sódio não passa sozinho sabe com quem que ele passa com a ureia então reparem a minha ureia aumentou não porque o meu rim não está funcionando ela aumentou porque eu comecei a reabsorver mais sódio e a creatina Rodrigo a creatina ela é nunca é reabsorvida ela nunca passa do proximal para o capilar peritubular a ureia passa e passa com sódio então se você pegar um paciente vou botar aqui que tem esse exame de uma ureia muito mais elevada do que a creatina pense numa ira pré-renal onde a ureia está elevada no sangue que está sendo reabsorvida com sódio e a creatina não está então meu problema não está aqui no glomérulo porque se o problema fosse aqui os dois estariam aumentados está em algo que eu estou reabsorvendo mais que a ureia com sódio tá repito quando o sangue vem aqui se ele estiver baixo hipovolêmico essas células vão captar queda de cloreto de sódio queda de cloreto de sódio faz ativar o sistema renina de tensina e aldosterona a aldosterona vai reabsorver mais sódio aonde? nessa partezinha aqui do coletor tá e esse sódio que estimula a reabsorção aqui também vai começar a reabsorver mais no proximal e levar mais a ureia por isso injura renal aguda pré-renal porque a ureia passa por a rache junto com o sódio por isso consequentemente se eu estou reabsorvendo mais sódio eu excreto menos sódio na urina então minha fração excreção de sódio fica reduzindo isso cai muito prova de resença conceito de ira pré-renal e de ira renal mas é tão fácil na prática clínica tá e como é que eu trato esse paciente tá a coisa mais fácil né ó qual que é a causa que está provocando tudo isso não é pouco volume chegando aqui então se por acaso eu aumentar o volume chegando aqui eu quebro essa barreira para de liberar a renina e para de reabsorver só a diureia tá então tem que aumentar o volume do paciente vou dar furosemida pela urina a mais não gente o problema não é a diureia dele é volume eu vou dar líquido tá hidratação com cristalode soro fisiológico 0,9% ou soro ringalactato ou ringalactato ou fisiológico e qual que é o melhor dos dois tá essa dúvida bem frequente o que é que eu vou hidratar Rodrigo o ringalactato ou soro fisiológico tá hoje nós sabemos já tem um quadrinho mais pra frente que o ringalactato ele é melhor tá porque ele tem já já eu mostro o quadro ele tem menos sódio ele tem 130 mc de sódio fisiológico tem 154 então ele causa menos acidose hiperclorênica uma contraindicação pro ringalactato é hipercalemia tenha cuidado pro ringalactato ele tem potássio certo mas pra expansão volêmica o ringalactato é melhor do que o soro fisiológico causa menos ira e menos mortalidade lembrar sempre tá eu vou mostrar já já um slide de sepsi tá lá no sepsi survive bem assim agora mudou né mas no antigo você fazer 30 ml por quilo aberto no paciente 2.100 ml gente não existe mais isso se você botar 2 ips aberto e pronto e se o cara for chagaz com um cardiopata direto acontece isso aqui na região né se o cara falar que é de reação das neves então já sei morou em casa de Itaipa então faça o que bolos de soro faça 250 500 e vá escutando o paciente é isso que nós fazemos hoje em dia mas tratamento pra esse meu paciente então é hidratação cuidado pra não dar muito soro pra ele tá vá tateando isso porque existe uma curva de hidratação que se eu passar dessa curva o sobrecarga de volume no paciente passa a aumentar a mortalidade dele tá se estiver entubado então aumenta tempo de ventilação do paciente pode aumentar o tempo de hemodiálise que eu tenho que retirar mais líquido então assim não existe a forma perfeita hoje em dia pra eu saber até que ponto eu hidrato o paciente é você ir hidratando e tateando tecnicamente se você estiver na UTI é ótimo né você tá lá pode ver um APVC dele fazer um ultrassom pulmonar beleza agora clinicamente numa enfermaria é você auscultar o paciente ver sinais de congestão dele segundo paciente nosso já já eu dou uma pausa pra gente discutir se tiver alguma dúvida segundo paciente nosso paciente diferente ó é seu Mário o Mário Mário 67 anos masculino esse foi lá pra UPA com quadro de duprecordial típica então ele tinha uma dor né em aperto região precordial com irradiação para membro superior esquerdo e dispineia eletrocardiograma demonstrou um IAM de parede anterior pressão arterial dele 80 por 50 8 por 5 frequência cardíaca 62 ele tinha um edema de membros inferiores 3 cruz em 4 então olha o nosso paciente ó é um paciente muito comum de chegar né com quadro de sinua coronária na aguda fez um IAM demonstrou um infarto hipotenso e com gesto aí pediu exames olha o que veio o exame 1.3 de cretinina 120 de ureia a mesma coisa do primeiro só que o meu primeiro paciente tava desidratado esse meu paciente tá com gesto tem edema de membros inferiores e provavelmente também ausculta com crepto né tava com dispineia e veio o mesmo valor aí você me pergunta Rodrigo como assim uma coisa era o paciente desidratado ótimo eu entendo e esse paciente com infarto por que esse exame então vamos lá você vê que o meu paciente tem a mesma coisa relação ao IAM é maior que 40 né vou hidratar esse paciente como eu hidratei o primeiro porque se eu falei pra você que um IAM eu hidrato o paciente esse meu paciente agora laboratorialmente tem um IAM é maior que 40 vou hidratar ele não nem toda ira pré-renal é sinal de hidratação venosa tá por que isso cuidado com o paciente cardiopata que desenvolve ira pré-renal nem sempre o coração é amigo do rim tá lembre disso se eu tiver aqui ó vamos lá meu ventrículo esquerdo anatomia cardíaca essa artéria que desce pra cá é a DA se por acaso eu infartar DA eu vou pegar essa minha parede do ventrículo esquerdo e ela pode ficar com hipocinesia ou assinesia então essa parede cardíaca aqui ela vai ter uma fração de injeção reduzida ela não vai conseguir jogar sangue lá na horta para ir pro corpo e para chegar aonde? no rim olha isso se eu infarto então essa parede aqui eu comprometo o que? minha perfusão renal então o paciente pode ter uma ira por causa de redução da perfusão renal ele vai ficar o que? congesto porque se esse ventrículo esquerdo não tá batendo direito não jogou sangue no rim esse líquido fica onde? no pulmão eu vou hidratar um cara que tá congesto não tem como vou provocar edema agudo de pulmão nele tá? o paciente pode ter despineia e vai ter o que? edema de membros inferiores então pra esse meu paciente eu não faço volume aí você fala ok Rodrigo como é que eu vou tratar esse paciente então? o cara tem uma ira pré-renal eu tenho que melhorar a perfusão renal como é que eu vou melhorar se não for com volume? tá? um medicamento chamado dobutamina dobutamina é um medicamento inotrópico tá? que ele melhora a contratilidade cardíaca pra melhorar minha fração de ejeção se eu melhorar minha contratilidade cardíaca eu chego mais sangue no rim então vou melhorar minha perfusão renal porém cuidado meu paciente está o que? hipotenso tá? eu não dou dobutamina em paciente hipotência porque eu posso chocar mais ainda esse paciente primeira coisa que eu faço é o que? aumentar a pressão com noradrenalina aumenta a pressão dele estabilizo aí sim que eu ligo a dobutamina tá? então tratamento do paciente com a cirurgia cardiorrenal um choque cardiogênico eu estabilizo a pressão aumento a pressão dele com nora e aí ligo a dobuta pra poder melhorar a perfusão renal dele certo? então só depois da nora que eu ligo a dobuta pra que esse coração tenha a melhor contratilidade e consiga levar mais sangue para o rim certo? é esse o mecanismo que acontece na ira pré-renal por um paciente cardiopata não dou volume eu faço furosemida faço nesse paciente sim eu posso fazer o cara tá com gesto não tá? só que é algo que eu vou fazer depois primeiro eu vou levantar a pressão dele com noradrenalina dou a dobuta melhora a perfusão renal e eu dou um furo cuidado pra não chocar ele muito tá? começa com um furo de 20 uma ampola vê se ele responde tem um estímulo diurético mas esse furo não é pra melhorar a função renal é pra melhorar a congestão pulmonar do paciente só isso diurético não melhora a função renal tá? tô vendo que tá chegando uma mensagem no bate-papo eu já vou olhar deixa eu só falar a forma desse terceiro quadro então é assim que eu trato o paciente com choque cardiogênico certo? ah só pra explicar aqui né? então esse paciente mesmo mecanismo ele tinha um hipoperfusão renal certo? só que devido não a desidratação porque o cara o meu coração resolveu não ajudar o rim teve um choque cardiogênico chegou pouco sangue aqui mesmo mecanismo ativou o sistema renina já tem sinaldosterona hipoperfusão renal retive mais urea tá? isso é bem comum de acontecer terceiro caso de uira pré-renal medicamento que eu odeio anti-inflamatório não esteroidal tá? e não venha o cara lá do laboratório me falar que os coxibs são bons que não tem efeito colateral e não tem efeito colateral lá na mucosa gástrica né? que a cox1 só tem na mucosa gástrica mas ele inibe a cox2 certo? e eu já vou explicar o que a cox2 faz então meu paciente é seu Nilson 45 anos compareceu no HO após notar redução da diurese usa a nimesurida diariamente para dor muscular uma dor nas forças que ele tem individual hernia de disco fez o exame creatina 1.3 urea 120 mesma coisa dos outros ou o laboratório tá de brincadeira comigo ou realmente é verdade fiz a relação urea creatina maior que 40 de novo 92 e agora como é que eu trato esse paciente? primeira coisa eu tenho que compreender o mecanismo de ação do medicamento porque que eu odeio anti-inflamatório vamos lá então arteríola aferente arteríola eferente o anti-inflamatório faz o que? esse anti-inflamatório eu tenho aqui prostaglandinas nessa arteríola então ele vai bloquear as prostaglandinas né anti-inflamatório ele inibe a ciclooxigenase 1 e 2 que vai inibir a prostaglandinas se inibir a prostaglandinas que fazem vasodilatação aqui ele vai promover vasoconstrição dessa arteríola se eu fechar a arteríola que chega no glomélulo vai fazer o que? não vai chegar o que? sangue então o anti-inflamatório não esteroidal faz vasoconstrição da arteríola aferente e chega pouco sangue aqui e digo mais se o meu paciente tomar ieca ou brá osartan captopril inalapril o ieca e brá faz vasodilatação da arteríola eferente agora imagina se o cara tomar nimesulida e losartan tomou nimesulida tava chegando sangue aqui ó ó encontrou resistência chegou pouquinho no rim e o pouquinho que tinha o losartan vai e tira que dá vasodilatação então eu frito o meu rim então se o cara ficar tomando direto anti-inflamatório associado ao losartan ou inalapril ele vai fritar o rim dele vai chegar pouco sangue e pouco que tem ele vai tirar pelo eferente tá então muito cuidado com essa associação então o aine ele pode provocar tanto ira pré-renal como lesão também direto no túbulo são dois mecanismos tá então anti-inflamatório age aqui e eca e bra age aqui certo faz vasoconstrição da arteríola é aferente chega no rim e o eca e o bra faz a vasodilatação da eferente então como é que eu trato esse paciente primeira coisa eu retiro o medicamento né que ele tá tomando o aine do qual dipirona paracetamol tramal outros analgésicos e posso hidratar ele também se o cara não tiver com o gesto posso hidratar hidrato e restaura a volemia dele certo então atenção na prática médica você vai ouvir muito que ira pré-renal é sinônimo de hidratação porém nem sempre é assim tá um paciente cardiopata não vai ficar hidratando esse paciente muito cuidado esse paciente pode ser melhor fazer uma nora nele depois uma dobuta e não hidratar o paciente tá e o diagnóstico precoce de ira pré-renal é importantíssimo porque se eu não resolver uma ira pré-renal em um a dois dias essa ira pré-renal pode persistir e virar um ira renal aí se virar um ira renal provavelmente é hemodiado lembrar sempre de hidratar o paciente eu vou só parar de compartilhar aqui para olhar o bate-papo se tem alguma pergunta se alguém quiser ligar o áudio quiser fazer alguma pergunta por enquanto ou fazer escrito pode ficar à vontade estou aqui para tirar dúvidas nós vemos três casos aí primeira coisa a gente falou definição de ira que antigamente era insuficiência renal aguda agora injura renal aguda falamos que para uniformização diagnóstico antigamente tinha um rifle depois o aquinho agora tem um cadigo certo o cadigo ele vai ser o que um aumento da cretinina maior que 0,3 em até 48 horas um aumento da cretinina basal nos últimos sete dias ou a redução da diurese de 0,5 ml quilo hora em 6 horas começamos a falar de ira pré-renal NTA e pós-renal ira pré-renal de três exemplos paciente desidratado cardiopata e que usa AINES outra coisa bem comum também é o cirumefato renal que chega bastante caso não tenha nenhuma pergunta vou continuar para falar de ira renal a famosa necrose tubular aguda vamos lá então a maioria dos casos de ira renal ela pode ser provocada por isquemia ou nefrotoxina que vão induzir necrose tubular aguda gente essa isquemia aqui essa isquemia aqui é uma ira pré-renal que não foi tratada por isso que eu estou pegando tanto no pé de vocês para aprender uma ira pré-renal a renal é um caso à parte tá a pré-renal não dá para deixar uma pré-renal virar renal trate esse paciente tá porque olha isso quando eu tenho ira renal por isquemia ele tem o início que é o período de hipoperfusão renal esse período de hipoperfusão renal você consegue reverter seja com volume com a dobuto ou o que for agora se entrou no período de manutenção dificilmente você vai conseguir reverter essa ira renal por isquemia tá tem vários motivos aqui agora eu vou focar em algumas causas de ira renal nessa aula que é bem comum rabidomiolese vocês devem pegar na UPA rabidomiolese por acidente ofídico tá sabemos que tanto o botrópico como o crotálico pode dar rabidomiolese porém o crotálico é mais comum mas também tem rabidomiolese por acidente né por trauma a gente pega bastante uma nefropatia por contraste sepsi que é bem comum e uso de antibióticos nefrotóxicos né vamos lá mais um caso nosso quarto paciente gente se tiver alguma dúvida pode perguntar tá fique à vontade dona Nay 32 anos dona Nay tá aqui foi atropelada por um automóvel com esmagamento de membro inferior esquerdo posteriormente evoluiu corina de coloração escurecida então ó dica chegou lá no plantão veja essa urina escura cor de coca-cola pense em rabidomiolese certo dona Nay foi e fez exames olha lá creatina 6.2 ureia 90 olha como tá diferente dos nossos primeiros pacientes como subiu bastante tanto a creatina como a ureia tá só tirar esse acento da ureia aqui não tem mais acento não é a fotografia antiga então ocorreu um aumento nos dois então se eu for fazer a relação ureia creche dividir 90 por 6.2 isso dá 14.5 deu uma relação menor que 20 laboratorialmente essa relação menor que 20 me sugere uma ira renal necrose tubular aguda que a relação tá menor que 20 então já me ajuda né tô diagnosticando que algo tá acontecendo no tubulo não é algo acontecendo mais pré-rim tá então essa paciente que teve um rabidomiolese né ou esse por um trauma ou então por um jogador Anderson Silva né agora aconteceu ao contrário né Chris Weidman que teve a mesma lesão pode provocar uma rabidomiolese certo e como é que acontece a rabidomiolese eu tenho uma lesão muscular certo e isso vai ter uma liberação de que mioglobina tá mioglobina é uma proteína que transporta e amazena oxigênio né em células musculares essa mioglobina ela é nefrotóxica ela cai lá na circulação sanguínea vai parar no rim e vai causar uma lesão ó nesse tubo Rodrigo como é que a mioglobina causa lesão no tubo deixa eu ver se tem aqui pronto ela vai causar a opção tubular porque ela tem toxicidade no tubo deixa eu ver se tem ó essa proteína essa mioglobina quando ela chegar aqui no tubo aqui dentro nessa parede tubular ela vai causar ela vai causar uma toxicidade e vai começar a causar lesão das células e essa célula que causou lesão vão causar o que morte dela essa morte da célula vai pra dentro do tubo e faz o que obstrui o tubo então olha o nome necrose tubular aguda necrose porque a mioglobina causou a lesão e a morte da célula da parede tubular que caiu dentro do tubo e obstruiu por isso necrose tubular aguda porque a mioglobina causou lesão no tubo e ela cai dentro do tubo certo então a urina que era dessa cor passa a ser dessa cor que começa a ter mioglobinúria isso é urina de coca-cola aí você vai me falar Rodrigo como é que eu trato esse paciente tá primeira coisa hidratação vigorosa por quê aí eu boto um asterisco depende do tempo se eu tô falando pra você que a célula que tá aqui vai cair dentro do tubo eu tenho que agir rápido porque se eu obstruir totalmente esse tubo não tem mais jeito eu tenho que dar muito soro muito soro muito soro pra poder literalmente lavar o tubo é o que eu chamo lava o tubo tá pra levar essas células que estão mortas aqui pra fora pra urina pra que ela não obstrua se você demorar tratar uma rabdomiólise 24 48 horas e essa célula que tá aqui obstruiu o tubo já era não hidrate mais passa diálise no paciente se você for rápido consiga que essas células não obstruam totalmente lave o tubo e o paciente urine as células você consegue reverter a ira do paciente por rabdomiólise e eu te falo mais hidratação vigorosa aqui chega a ser 3 a 6 litros é muito volume que a gente faz pra poder tratar uma rabdomiólise tá seja com ringo lactato ou com soro fisiológico eu espero o que que nos próximos dias a urina vá clareando que ela sai da urina Coca-Cola fique concentrada e que ela vá clareando porém eu tenho que ser rápido pra poder lavar literalmente esse tubo deixa eu só voltar aqui acho que tem uma imagem que eu faço aqui que me mostra bem pronto é isso aqui olha essa imagem aqui que o glomero então ocorre isso aqui na rabdomiólise vai tendo lesão nessas células tubulares e elas vão obstruindo o tubo se por acaso eu conseguir agir rápido e lavar esse tubo ótimo se essas células que necrosaram caíram aqui obstruíram totalmente dificilmente reverte tá muitas vezes eu sou chamado de um HO pra avaliar um paciente com rabdomiólise né da ortopedia por exemplo que fica o cara da ortopedia teve um trauma fez a rabdomiólise e tá usando o INE então imagina o cara tá com isso aqui obstruído ainda tá usando informatório aí fritou o rim dele né aí quando eu chego não dá mais tempo de hidratar aí eu tenho que fazer hemodiálise nele tá na fase aguda da rabdomiólise 3 a 6 litros com hidratação vigorosa mesmo tá porém lembrar que eu tenho que só passar onde eu tava eu tenho que hidratar o paciente e ficar atento a sinais de congestão pulmonar e sistêmica e auscultando o paciente tá com eu brinco que ortopedista cirurgião esquece que isso aqui existe né mas estetoscópio pra quem sabe utilizar é um instrumento de grande valia você saber auscultar um paciente ver um crepe se ele tá congesto ou não isso é importantíssimo ninguém tem um tração à beira do leito né pra ficar fazendo toda hora no paciente então utilize um esteto certo auscultem ele veja se ele não tem sinais de congestão pulmonar porque o paciente pode ser cardiopata por exemplo né ter esse coração grande você fizer um litro de soro nele e ele ficar congesto aí você vai falar Rodrigo e aí eu faço o que fiz só um litro e ficou congesto eu coloco na rabidomiolese eu hidrato três litros não hidrata mais né para hidratação infelizmente se ele ficar anúrico nas 24 horas tem que fazer hemodiálise infelizmente isso pode acontecer tá e a furosemida de novo eu dou dou se ele ficar congesto tá porém furosemida não é tratamento para rabidomiolese vou falar de novo dos ortopedistas muitas vezes eu vejo né é paciente com rabidomiolese urinou pouco tá lá na prescrição furosemida isso piora a função renal do paciente furosemida no paciente com rabidomiolese piora a função renal eu só dou lasix o diurético se o paciente tiver congesto sobrecarga de volume tá para tirar o líquido do pulmão não é para melhorar a função pulmonar renal isso é um trecho que eu tirei de um artigo então pelo exposto não está recomendado o uso de diuréticos como medida preventiva de lesão renal aguda induzida pela mioglobina não existe usar diurético para melhorar ou para prevenir ira por rabidomiolese tá ira por sepse uma coisa faz até uma coisa atual para vocês aí né sepse mata muito mortalidade de sepse é de 30% até apresentei meu mestrado agora no HO a mortalidade de sepse era de 60% cria um protocolo né para a gente ter um diagnóstico rápido diagnóstico precoce a gente reduziu mortalidade de 60% para 19% foi um número bem importante significativo porque nós diagnosticamos rápido os pacientes com sepse então essa elevada mortalidade da sepse está diretamente ligada à ira tá as sepse causam ira renal então professor oi só uma dúvida em relação à hidratação vigorosa lá na rabidomiolese tem um intervalo de tempo que é mais seguro eu fazer ou não tem essa relação essa é uma boa pergunta o intervalo de tempo é esse tempo que eu dei lá né do início da ira pré-renal vira renal que é de 1 a 2 dias tem paciente que em 6 horas pode fazer um NTA e o paciente pode levar 48 horas né eu eu Rodrigo chegou um paciente com rabidomiolese eu hidrato mas eu hidrato eu vou escutando 500 mil ficou bem ótimo vai fazendo mais vai fazendo mais até esse paciente ver se ele consegue segurar aquele volume tá se ele fez 1 litro ficou congesto 2 não urinou nada esqueça para de fazer volume tá meu conselho é esse esses 3 a 6 litros é se o paciente você fez o volume ele vai tendo diurese você fez 1 litro 2 ele não respondeu pode parar dificilmente esse cara vai urinar ele vai ficar congesto agora o tempo X esse tempo time a gente não tem tá em até 2 dias você pode fazer certo obrigado eu vou até abrir um slide meu que eu tenho aula de rabidomiolese que ele mostra bem esse fluxograma que ele fala esse 3 a 6 litros deixa eu baixar aqui peraí 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 eu não tô vendo minha tela não né ainda não Rodrigo tem uma pergunta no chat diga aí é eu vou ler pra você essa recomendação de não dar mais líquido rápido quando é dema pulmonar é só pra chagas ou qualquer IC qualquer IC tá existe a IC diastólica e IC histórico né a IC diastólica é um IC com pressão de injeção preservada beleza só que pressão de injeção preservada ele tem uma capacidade pouca de segurar o sangue no ventrículo então se o cara tem um IC muito cuidado com esse volume nele tá eu faço o volume com passimônia que eu chamo show aí tem outra que na prática existe indicação de manital na rabidomiólise ó hoje em dia existe a indicação de volume e bicarbonato até conseguir achar aqui o slide do nefrusco deixa eu botar aqui ó esse slide eu tirei no nefrusco né no 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 congresso que eu fui então pegou o paciente lá com rabidomiólise cristalode né 500 ml por hora iniciar nas primeiras 6 horas né a fim de alcançar um débito urinário maior ou igual 2 a 3 ml quilo hora ou maior que 200 ml por hora né então assim a pergunta até que foi feita até quando eu faço eu faço até isso aqui até as 6 horas não vou chegar em 6 litros tá vou chegar 2, 3 litros e paro 6 litros é muito volume é diferente de eu fazer 6 litros um cara com grande queimado que perdeu muito líquido tá eu Rodrigo faço 2 litros vejo tá que o cara tem que ter uma bomba cardíaca muito boa pra aguentar muito volume assim tá vejo a urina dele PH urinário menor ou igual a 6,5 sim eu considero fazer bicarbonato tá não manter um cristaloide tem estado de hipervolemia furosemida não vou checar se hidratação é insuficiente e checar a sonda vesical tá hoje o artigo de rabdomiólise não fala muito de manitol ele fala de hidratação com cristaloide e se o PH urinário tiver menor de 6,5 você pode fazer alternar com bicarbonato tá mas de manitol não é isso que a gente segue hoje de pra rabdomiólise boa noite professor opa uma pergunta sobre a síndrome hepatorenal eu já vi algumas fontes que ela é um diagnóstico de exclusão né então quando você tem um paciente hepatopata ele vem com esses sinais de ira o que o senhor tenta excluir em que ponto a gente vai chegar e pensar mesmo que é uma síndrome hepatorenal nesse paciente tá o paciente com síndrome hepatorenal de primeira forma ele tem que ter aquilo agudo né o paciente não pode ter sinais de uma DRC prévia né que possa estar gerando aquilo nele então esse é sinal de exclusão e se você for ver a literatura certinho você vai conseguir diagnosticar hepatorenal após você fazer expansão volêmica com a albumina e ele não ter resposta né não ter melhora após o tratamento então é difícil você pensar no hepatorenal logo na chegada do paciente então geralmente faz o seguinte o paciente tinha um quadro de função renal normal eu diria né e ele veio com um quadro lá de etilismo prévio chegou no quadro de encefalopatia você vai ver exames dele tá com o récret lá em cima o cara tá equitérico e é demaciado aí eu penso no hepatorenal por quê? o que acontece no hepatorenal? no hepatorenal você faz uma vasoconstrição esplânica seu corpo começa a direcionar o fluxo sanguíneo pro fígado e retira um pouco do rim você tem um quadro de hipoperfusão renal por isso é um paciente muito difícil de manejar por que de se manejar? quando você tá no vaso você tem pressões para esse líquido que tá no vaso pressão hidrostática e pressão oncótica o paciente é patopata que tem a pressão oncótica reduzida então essa pressão oncótica faz o líquido extravasar e ir pro terceiro espaço como é que eu vou dar volume pro cara que o cara que tá demaciado já e o volume que eu for dar nele vai extravasar pra terceiro espaço mais ainda porque a pressão oncótica tá reduzida então a gente tenta fazer a albumina nesse paciente pra tentar aumentar a pressão oncótica do paciente agora se esse paciente não respondeu bem a albumina o prognóstico é muito ruim chega a ser de 3 a 6 meses a sobrevida desse paciente mas é um diagnóstico é porque é um diagnóstico de exclusão quando ele fala pro diagnóstico você não consegue dar na hora você demora 24, 48 horas pelo diagnóstico desse paciente mas sempre que avalia o paciente coloco lá se no hepato renal interrogada já coloco logo e aí ligo pro Lima né que é da nutrição do HO e falo Lima libera a albumina aqui pro paciente aí inicia a albumina porque esse paciente o volume não adianta porque a pressão oncótica do vaso ele tá reduzida tá então tem que dar a albumina pra poder puxa aumentar a pressão coladeosmótica no vaso e tentar melhorar a perfusão renal do paciente obrigado professor já respondeu o que seria minha segunda pergunta também é um artigo muito bom de hepato renal posso passar pra vocês depois mas geralmente a fisiopatologia é essa uma vasoconstrição esclânica né que reduz a hipoperfusão renal pra tentar melhorar aquela perfusão no sistema uma porta obrigado mas a mortalidade alta hepato renal é complicado eu perguntei porque teve um paciente na UPA acho que uma semana atrás ele provavelmente foi uma síndrome hepato renal e foi a óbito bem rápido mesmo é mais rápido rápido a gente faz a abomina tenta expansão volêmica não responde bem vai pra diálise mortalidade já falo pra família mortalidade bem alta mesmo foi bem conduzido tava pra diálise de urgência mas ele não não aguentou nem esperar a diálise foi a óbito mesmo eu acho que eu recebi a relação desse paciente mas eu não não tinha vaga no H.O. na estabilização tava cheia acho que foi isso então é tem até um paciente lá no H.O. que é patopata também tava na UPA eu tô dializando ele então vamos lá aí na SEPSE né então SEPSE diagnóstico eu tenho que fazer diagnóstico de ira e tratar a SEPSE muita ira evolui muita SEPSE evolui pra ira por causa daquele diagnóstico precoce da SEPSE aí existem as metas isso aqui eu vou falar que mudou pra vocês tá eu não li o capítulo do SEPSE no movimento de emergência ainda mas o que é que tinha no antigo ele tinha metas de até 3 horas e meta de até 6 horas então meta de até 3 horas dosagem do lactato obter cultura administrar antibióticos de largo espectro gente quando eu vejo esse largo espectro não saio metendo casocin meropenem não como ensina pro povo não tá é pro espectro que a infecção é é uma pneumonia comunitária é uma infecção comunitária use um bectalactâmico mais macroídeo tá e administrar volume 30 ml por quilo de cristalóide no paciente com hipotensão olha isso volume até 3 horas e depois iniciar em até 6 horas na adrenalina isso caiu por terra não existe mais tá a meu pacote agora de sepsi é um pacote até 1 hora eu tenho que ser rápido pra reduzir mortalidade então além de colher cultura lactato e tal eu faço volume no paciente 30 ml por quilo na primeira hora se o paciente por exemplo com meia hora que eu fiz volume fez hipotensão eu não espero 6 horas pra ligar vazopressor eu já ligo logo tá então hoje na sepsi o pacote é de 1 hora faço volume não respondeu bem ficou congesto nora não espera 6 horas tá é hoje esse o tratamento de sepsi volume não é até 3 horas é na primeira hora agressivo 500 ml 1 litro fez congestão não melhorou hipotensão nora hoje é essa a nossa indicação para sepsi tá restação volêmica 30 ml por quilo se hipotensão lactato alto repor mais volume se necessário tá uma coisa bem interessante essa aqui que muitas vezes é desprezado que é lactato agora que na UPA tem gasômetro né vocês olham o lactato tá lactato é sinal de preditor de mortalidade eu vou botar o lactato lá normal de 1.6 o cara veio com lactato de 1.5 de 5 esse cara eu acho eu creio que ele tem má perfusão periférica porque ele tem má perfusão periférica porque o lactato ele é lá na começo da faculdade existe ciclo de Krebs né então esse lactato vai entrar no ciclo de Krebs deixa eu só mostrar aqui um interromper o compartilhamento pra mostrar aqui uma segura boa que eu tenho pronto olha olha por que que o lactato é tão importante ó lactato alto significa uma perfusão inadequada né ou pode indicar mal prognóstico então olha essa gasometria paciente um lactato de 1.2 pulou pra 4.2 e por que que isso significa má perfusão periférica né quando eu tenho esse lactato que ele sofre oxidação aeróbica ele vai entrar no ciclo de Krebs né o piruvato esse piruvato que vai entrar no ciclo de Krebs ele depende de oxigênio então quem vai levar esse oxigênio para a periferia para os seus capilares periféricos o sangue eu tenho que ter volume circulante eu tenho que ter hemácia se por acaso meu paciente está má perfundido má perfusão periférica ele passa a não ter mais oxigênio na periferia e vai fazer o que metabolismo anaeróbico esse metabolismo anaeróbico converte o piruvato em lactato então eu tenho um aumento do lactato do paciente porque eu tive um metabolismo anaeróbico porque o paciente está má perfundido então esse meu paciente um lactato de 1.2 e aumentou para 4.2 eu tenho que pensar que esse paciente está com má perfusão periférica por causa disso porque como eu não tenho oxigênio eu fiz metabolismo anaeróbico e o paciente aumentou lactato então um lactato permanentemente acima de 2 isso é mal prognóstico se o lactato após eu fizer volume nele for decrescente isso é tratamento efetivo eu melhoro mortalidade do paciente tá então se o lactato era o contrário 4.2 fiz volume caiu para 1.2 isso foi ótimo eu reduzo mortalidade então beleza então vou fazer volume no paciente esse é o quadrinho que eu tinha falado o soro fisiológico 0.9 ele tem mais quantidade de MEC 154 MEC de sódio o ringue lactato é 130 então ele é mais fisiológico o ringue lactato o 0.9 causa mais a dose hiperclorêmica porém lembrar que o ringue lactato ele tem potássio então se o paciente tiver hipercalemia eu evito dar ringue lactato isso aqui eu já falei fazer o bolas no paciente sempre aos cutaí prevenção de ira por contraste hoje você deve pegar paciente que vai fazer por exemplo um anjo TC e tem uma disfunção renal então vai fazer um CAT o caracterismo tem uma ira e aí faço contraste ou não faço o que é que eu tenho hoje de evidência em relação a reduzir a ira por contraste que é bem comum hoje o melhor tratamento é a prevenção não há tratamento para quando a ira por contraste está instalada Rodrigo como é que eu previno eu previno com hidratação o tipo de contraste me influencia eu vou hidratar o paciente 6 a 12 horas antes do exame e manter a mesma hidratação 12 horas após geralmente eu faço o que? 1 ml quilo hora antes 1 ml quilo hora depois dá em torno de 700 ml antes 700 depois eu acho que eu tirei aqui 700 a 800 eu tirei aqui ah e N-acetilcisteína né N-acetilcisteína é o seguinte existe isso aqui que é um xarope já foi muito utilizado como prevenção para nefropatia por contraste a gente utilizava 1.200 mg antes 1.200 depois né um grande estudo em 2011 e tem um mais recente em 2018 que mostrou que N-acetilcisteína comparado com placebo não fez diferença então o seu uso perdeu força hoje em dia nós não utilizamos N-acetilcisteína para prevenção de nefropatia por contraste tá eu ia até colocar um meme aqui esqueci acho que foi o Nefronilce que colocou N-acetilcisteína está para nefropatia por contraste como a ivermectina está para o covid tá não funcionam de nada são apenas placebo então hoje nosso foco prevenir nefropatia por contraste é hidratação ressonância magnética eu coloquei aqui porque vai cair para vocês na questão de prova falando qual doença é causada pela ressonância com a nefropatia contraste para a ressonância magnética chama fibrose sistêmica nefrogênica secundária uso de gadolínio em paciente com taxa de fritação do merular menor que 30 isso é mais questão de prova mesmo e você deve pegar bastante pacientes que usam aminobicosídeo amicacina gitanmicina ou então glicopepitidio vancomicina o ideal nesses pacientes primeiro não utilizar amicacina e gente eu nunca utilizo medicamento muito nefrotóxico causa lesão direta no tubo renal é ruim para mim você vê muito médico que antigamente tratava ITU com amicacina gitanmicina o cara já tem ITU e vai tratar com medicamento nefrotóxico é péssimo vancomicina o ideal seria eu fazer dosagem sérica de vancomicina todos os dias eu não tenho disponível eu falo que ela é uma droga suja raramente meus pacientes com vancomicina não fazem ira raramente mesmo o ideal seria fazer nível sérico e ajustar a dose para uma dosagem única diária não fazer múltiplas doses mas eu não gosto de amicacina não gosto de genta uso o vancom porque tem que cobrir massa mas se tiver tecoplamina é melhor então laboratoriamente como é que eu diferencio o ira pré-renal de ira renal foi o que eu mostrei para vocês bem fácil o ureca cresce maior 40 suja ira pré-renal um sódio urinário menor que 20 uma fração de expressão de sódio menor que 0 a 1% acho que ficou bem claro isso na aula de hoje mas atenção se eu tiver uma necrose tubular aguda já instalada igual falei para vocês a rabdomiólise demorou hidratar já está instalada mesmo que eu corrija o distúrbio que a originou seja lá sepsis de antibiótico eu tenho que ter muito cuidado ao volume igual a pergunta que foi feita se tem uma rabdomiólise de 2 a 3 dias atrás começa a hidratar o paciente está anúrico não respondeu bem isso pode levar à morte a administração de fluido se for excessiva pode levar à morte não vai fazer 5 ou 6 litros faça aqueles 2 litros e espere não urinou para por aí certo? por exemplo paciente com rabdomiólise o médico dormiu no ponto estava lá dormindo estava cansado não hidratou o paciente não hidratou fez o que? necrose tubular aguda fez necrose não adianta hidratar mas você fez 1 litro 2 não respondeu para por aí é demaciou diário nesse paciente não adianta mais fazer volume quanto mais volume você dá aumenta a sobrecarga avonêmica aumenta a mortalidade ir após-renal para finalizar algo bem tranquilo certo? menor prevalência entre os 3 tipos 5% causas mais comuns causas mais comuns HPB ou câncer de próstata né? ou o cara ser um sorteado né? um cálculo ureteral bilateral geralmente o que a gente mais pega é hiperplasia prostática benigna tá? o que que isso acontece? bem comum né? tá aqui ó próstata normal que é uma bexiga aqui a próstata aqui a uréter então se por acaso o paciente tem um HPB ou um CA prostático isso aqui aumenta de tamanho e começa a comprimir a uréter do paciente comprimiu a urina para de sair né? reter na bexiga e começa a reter também lá no rim e se o cara for premiado tiver um rim único ou tiver cálculo nesse ureter nesse rim único o cálculo ureteral bilateral também pode gerar uma ira pós-renal tá? manifestações clínicas mas com um bexigoma muito fácil né? você vê o paciente chega lá com aquele região hipogástica dele distendida você palpa o paciente sente dor né? então o bexigoma aí você passa uma sonda um bexigoma bem importante tratamento você tem que abrir esse canal né? como é que abre o canal? passagem e sonda chega com o bexigoma passa a sonda e caminha para o uro o uro resolver a parte prostática mas o tratamento na urgência de ir a pós-renal se for por HPB passagem de sonda vesical de demora não adianta passar de alívio de alívio vai urinar naquele momento depois a próxima volta a aumentar certo? se for cálculo pensar no aleco hoje em dia né? uretroscopia por vídeo certo? se a obstrução permanecer por mais 2 a 4 semanas o paciente pode evoluir com DRC tem que ter muito cuidado em relação a isso e sempre fazer exame de imagem ultrassom tomografia para poder descartar o cálculo dele tá? então HPB e cálculo são os mais comuns de pós-renal lembrar que em caso grave de ira pode ser necessária hemodiálise aí existem os 4 critérios né? indicações de diálise absoluta são o que? uremia uremia é diferente de azotemia azotemia é o ter retenção de escórias ureia e creatinina uremia é o ter aumento de ureia e creatinina associada a sintomas náuseas vômitos soluço diarreia confusão mental então uremia significa aumento de ureia e creche inassociada a sintomas uma hipervolemia grave e ou refratária então se o cara tá lá com hipervolemia demagudo de pulmão não respondeu a diurético hemodiálise uma hiperfotassemia grave dando alteração eletrocardiográfica e ou refratária que não responde a medidas de hipercalemia solução polarizante sorcal você tem que dializar o cara e uma acidose metabólica grave e ou refratária não corrigida com reposição de bicarbonato essas são as 4 indicações absolutas de hemodiálise lógico que existem as relativas intoxicação exógena hipernatremia refratária indicações relativas as absolutas são essas tá prevenção da ira identificação precoce de pacientes sob risco acho que hoje vocês viram os pacientes podem evoluir com ira desidratado cardiopata uso de AINES sepsi eliminação imediata do agente lesivo por exemplo AINES antibiótico nefrotóxico restauração rápida da volemia no caso de ira pré-renal hidratar esse paciente especialmente no caso de queimadura traumas e grandes cirurgias certo então isso aqui é prevenção de ira evitar a combinação de vários fatores né fazer contraste radiológico passando desidratado usando antibiótico no vicosídeo ou que passou por um trauma e prevenir também a infecção hospitalar isso aqui já é um pouco mais difícil porque o ambiente hospitalar já é um ambiente infectado tá então essa foi a minha aula de hoje tô aberto a dúvidas espero que tenha tirado algumas dúvidas em relação à ira tchau